Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mamãe eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade de Deus para minha alma, dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais, amém. Vim do Espírito Santo ouvinte, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vim do Espírito Santo ouvinte, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vim do Espírito Santo ouvinte, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos. do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Ó prisioneiro de amor, tu estás aflito e entristecido. Eu vim a consolar-te, mas como posso eu consolar-te estando também cheio de misérias e pecados? Portanto, Mãe Dolorosa, acorra-te e tu dá-me o teu coração para consolar o teu filho. Eis aqui, pois, ó Senhor, que te trago para te consolar o coração de tua mãe, sangue que derramaram os mártires. E o amor recíproque o estende entre as três divinas pessoas. E a ti, Mãe Dolorosa, aflita ainda pelos nossos muitos pecados, ofereço-te o coração do teu filho para te consolar a homenagem de todos os santos e o amor com quem te amou. A Santíssima Trindade, quando te constituiu Rainha dos Céus e da Terra, e tantas vezes quero repetir estes atos para consolo e alívio de ambos, por quantas são as ervas, por quantas flores, por quantas plantas brotam da Terra. Graças e louvor sejam dadas a todo momento, Santíssimo Divinício Sacramento. Graças e louvor sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo Divinício Sacramento. Graças e louvor sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo Divinício Sacramento. Ao prisioneiro de amor tu estás faminto e sedento, e certas almas não fazes senão ofereceste um alimento nausante, frio, tíbe e inconstante. Não obstante que sejam almas a ti consagradas, ó Jesus, tantos atos de reparação te quero fazer, por quantas são as chamas que contêm o fogo, e por quantas são os raios de luz que contêm o sol. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os eis dos mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alvai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor, faça em mim, segundo a vossa palavra. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alvai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, alvai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei especialmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Primeiro mistério gozoso, anunciação do anjo à Virgem Maria. Ave Maria, Nossa Rainha, o Fiat Divino te encheu de graça. O Verbo Divino já pronunciou seu Fiat e quer vir. Já está atrás de ti, mas ele quer para dar cumprimento ao seu Fiat. Diante de um anúncio tão grande e tão esperado por mim, embora jamais tivesse pensado que seria a escolhida, fiquei assombrada e hesitei por um momento. Mas o anjo do Senhor me disse, Não tenhas medo, Nossa Rainha, encontraste graça diante de Deus, venceste o teu Criador. Portanto, para dar cumprimento à vitória, pronunciei o teu Fiat. Pronunciei meu Fiat e ó que maravilha, os dois Fiat se fundiram num só e o Verbo Divino desceu em mim. E o meu Fiat, que tinha o mesmo valor do Fiat Divino, formou com o germe da minha humanidade, a pequena humanidade, que ia encerrar o Verbo Eterno, cumprindo-se assim o grande prodígio da encarnação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso vento, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu Socorrei especialmente as que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós Segundo o mistério cruzoso, contemplamos a visita de Maria Santíssima, sua prima Isabel Depois de vários dias de viagem, finalmente cheguei a Judéia e fui apressadamente para a casa de Isabel Ela veio até mim em festa Na saudação que lhe dei, ocorreram fenômenos maravilhosos Meu pequeno Jesus exultou no meu ventre e fixando com os raios de sua própria divindade O pequeno João, no seio de sua mãe, santificou, deu-lhe o uso da razão e fez-lhe saber que ele era o Filho de Deus João então estremeceu tanto de amor e alegria que Isabel sentiu-se abalada Atingida também, ela pela luz da divindade de meu filho, reconhece que eu me tornar a mãe de Deus E na ênfase do seu amor, tremendo de gratidão, exclamou De onde me vem tanta honra que a mãe de meu Senhor venha até mim? Não neguei o altíssimo mistério Em vez disso, humildemente, o confirmei A eusatar a Deus com o cântico do Magnificat Cântico sublime Por meio do qual a igreja me honra Continuamente anunciei Que o Senhor tinha feito grandes coisas em mim, sua serva E que, por essa razão, todos os povos me chamariam bem-aventurados Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor a convosco, bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, olhai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor a convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, olhai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno Leva as almas todas para o céu Socorrei especialmente as que mais precisarem Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Ó meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno Leva as almas todas para o céu Socorrei especialmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Terceiro mistério gozoso Contemplamos o nascimento do menino Jesus O pequeno Jesus foi delirante de amor Está prestes a sair à luz do dia Seus anseios, seus suspiros ardentes Seu desejo de querer abraçar a criatura De fazer-se ver, de olhá-la Para cativá-la não lhe Dá um descanso E como um dia se pôs a espreitar as portas do céu Para se encerrar em meu seio Assim agora está em ato de pôr-se A vigiar as portas do meu seio Que é mais do que o céu E o sol do verbo eterno Surge no meio do mundo E nele forma seu meio-dia De modo que para as pobres criaturas Não haja mais noite Nem aurora, nem alvorada Mas sempre sol Muito mais do que a plenitude do meio-dia Minha filha, quem vive na divina vontade Tudo é luz Tudo é claro E tudo se converte em luz O Deus e o Deus no céu Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação A livrar-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça A senhora é convosco Bendita o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Algarve por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco, bendito é os olhos Entre as mulheres, bendito é o fruto Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Algarve por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça Senhora convosco, bendito é os olhos Entre as mulheres, bendito é o fruto Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito as horas entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito as horas entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, augai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendiça os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, augai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendiça os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ao gai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendiça os olhos entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ao gai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai, livrai-me do fogo do inferno, levar as almas todas para o céu e socorrer especialmente as que mais precisar A vossa misericórdia, a Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós, dai-nos a paz Quarto Mistério, Jesus, contemplamos a apresentação do Menino Jesus no templo E a purificação de Nossa Senhora Foi a primeira vez que sua mãe José saímos junto com o Menino Jesus Toda a criação reconheceu o seu Criador e sentiram-se honradas em tê-lo no meio deles E assumindo uma atitude festiva, nos acompanharam ao longo do caminho Quando chegamos ao templo, optamos-nos e adoramos a Suprema Majestade Então colocamos nos braços do sacerdote, que era Simeão O qual o fez a oferta ao Pai Eterno, oferecendo-o pela salvação de todos Enquanto oferecia, inspirado por Deus, reconheceu o Verbo Divino E exultando com imensa alegria, adorou e agradeceu o querido Menino Após a oferta, assumiu a atitude de profeta e prediz todas as minhas dores Ó como o Fiat Supremo fez meu coração materno sentir dolorosamente Com som vibrante, a feroz tragédia de todas as dores que meu Divino Filho sofria Sofreria Cada palavra era um corte de espada que me trespassava Mas o que mais transpassou meu coração foi ouvir que este Celeste Menino devia ser Não só a salvação, mas também a ruína de muitos e o alvo das contradições Que pena, que dor Se o Querer Divino não me sustentasse, teria morrido instantaneamente de pura dor Em vez disso, deu-me vida para começar a formar em mim o reino das dores O reino de sua mesma Divina Vontade Portanto, com o direito de mãe que tinha sobre todos Também adquiri o direito de mãe e rainha de todas as dores Assim, com minhas dores, adquiri a moeda para pagar as dívidas de meus filhos E também dos filhos ingratos Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome E a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso, cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, augai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, augai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendice os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendice os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto, vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre, amém Amém, Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Leva as almas todas para o céu Socorrei especialmente Os que mais precisarem Amém, Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Amém, Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Leva as almas todas para o céu Socorrei especialmente As que mais precisarem Nossa Senhora, dar dores Rogai por nós No quinto mistério gozoso Contemplamos a perda E o encontro do menino Jesus Entre os doutores da lei Empreendemos nosso caminho de volta Para Nazaré Olhei em volta para ter certeza De que meu querido Jesus Estava vindo comigo Mas não Tendo o visto Pensei que tinha ido Com seu pai José Qual não foi a surpresa E a dor que senti Ao chegar Ponto em que tínhamos Que nos reuni E não o vi Ao seu lado Sem saber o que havia acontecido Sentimos tanto medo E uma dor tal Que ficamos sem palavras Oprimidos pela dor Regressamos rapidamente Para Jerusalém Finalmente exultante De gozo De alegria Descobri Meu filho Entre os doutores da lei Falava com tanta sabedoria E majestade tal Que deixava extasiado E surpreso A todos que o ouviam Quando Jesus terminou de falar Nos aproximamos dele Com reverência E lhe demos Uma doce repreensão Meu filho Que nos fizeste E ele com dignidade divina Nos respondeu Porque me procurava Não sabias Que devo ocupar-me Das coisas de meu pai Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Vem a nós Vosso reino Seja feita Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito Suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Algar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito Suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Algar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito Suas vozes Entre as mulheres Bendito Bendito Suas vozes Bendito Suas vozes Mãe de Deus Algar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito Suas vozes Entre as mulheres Bendito Suas vozes Jesus Santa Maria Mãe de Deus Algar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito Suas vozes Entre as mulheres Bendito Suas vozes Entre as mulheres Bendito Santa Maria Mãe de Deus Algar por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhora convosco Bendito Suas vozes Entre as mulheres Bendito Suas vozes Entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita os olhos entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita os olhos entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei especialmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Infinitas graças, o idame, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. Para nós mais nos obrigarmos e saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, e da doçura e esperança, nós salve a vós, esbradamos os degradados filhos de Eva. A vós espirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse dester, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Mãe do sísmo, já estou desperto, e corra aos teus braços maternos. Bensei, ó mãe, que tens no teu colo o grandioso menino Jesus. É exatamente por ele que quero vir a ti, e nos terás juntos aos dois. Não és tu também minha mãe? Deste-me a tua mão, e eis-me aqui já nos teus braços. Mãe Santa, permite-me que dê um beijo a Jesus e a outra a ti. Ouve neste dia, não descerei nem um pouco do teu colo. Tu serás mãe para mim. Dirijo todos os meus pensamentos a Jesus, com teu olhar fixo em Jesus. Gui os meus para olhá-lo. Unha minha língua a tua. E assim ressoie unidas nossas vozes para orar, para falar sempre de amor. Jesus te contentará ao escutar na minha voz, a voz da mãe. Minha mãe, perdoa-me, se sou demasiada atrevida. Faz que o meu coração pulse no teu. Direja os meus afetos, os meus desejos a Jesus, e a minha vontade acorrentada a tua. Forme doce cadeia de amor e de reparação ao seu coração divino, para reconfortá-lo por tantas penas e ofensas. Mãe querida, assiste-me, e guia-me em tudo. Dirija as minhas mãos a Jesus, e jamais permita-se que eu faça ações indignas com que eu possa ofendê-lo. Ouve, ó mãe, enquanto eu estiver no teu regaço, a tua tarefa seja a de me fazer em tudo semelhante a Jesus. Veja que Jesus sofre ou não. Quanto querer sofrer com ele. Mãe santa, diz-lhe tu uma palavra, diz a Jesus que me conceda sofrer em união com ele. Que juntos choremos, que tudo façamos em comum. De ti espero tudo. Com as tuas mãos me darás o alimento, o trabalho, as disposições do que devo fazer no teu colo. Faz que fique unida a Jesus. Mãe querida, me abençoe, e a tua bênção me assegure, que em tudo me farás o ofício de mãe. Minha formosa mãe que está no céu, faz que eu nunca ofenda o teu Jesus. Portanto, nunca permitas que me separe da divina vontade. Rainha do divino querer, torna-me no teu regaço materno e assina-me a viver só de vontade divina. Rainha soberana, vivendo na divina vontade, peço-te para mim e para todos que a tua santa bênção desça como o celeste orvalho sobre os pecadores e os convita, sobre os aflitos e os consola, sobre o mundo inteiro e os transforma em bem. Sobre as almas do purgatório e extinga nelas o fogo que as queima. A tua bênção materna seja promessa de eterna salvação para todas as almas. Assim seja. Ó vontade divina e adorável, eis-me aqui diante da imensidão de tua luz, para que tua eterna bondade abra minhas portas e faça-me nela entrar para formar toda a minha vida em ti, divina vontade. Por isso, prostado diante de tua luz, eu, a menor de todas as criaturas, venho, ó adorável vontade, no pequeno número dos filhos do teu fiat supremo. Prostado em meu nada, suplico e imploro que a tua luz me inunde e possuo e possa eclipsar tudo o que não te pertence, de modo que eu não faça nada mais do que olhar, compreender e viver em ti, vontade divina. Ela será a minha vida, o centro da minha inteligência, a razão do meu coração e de todo o meu ser. Que este meu coração não queira nem volte a ter vida no querer humano, eu expulsarei dele e formarei nele um novo paraíso de paz, de felicidade e de amor. Com ela serei sempre feliz, pois terei uma força única e uma santidade que tudo santifica e tudo leva a Deus. Aqui, prostrado, invoco a ajuda da Santíssima Trindade para que me admita viver no recinto da divina vontade. para que retorne em mim a ordem primordial da criatura ou da criação, ordem pela qual foi criada a criatura. Mãe celeste, rainha soberana do fiat divino, toma-me pela mão e mergulha-me na luz do querer divino. tu serás a minha guia, a minha guia, minha eterna mãe, me ensinarás a viver e a manter-me na ordem e no recinto da divina vontade. Soberano celeste, em teu imaculado coração, entrego todo o meu ser. Tu me darás lições da vontade divina e eu estarei atento a escutar-te. Estenderás teu manto sobre mim para que a serpente infernal não se atreva a entrar nesse sagrado Éden para seduzir-me e fazer-me cair no labirinto do querer humano. Coração do sumo bem Jesus, tu me darás tuas chamas para que me queime, me consome, me alimente para formar em mim a vida do supremo querer. São José, tu serás meu protetor, guardiando meu coração e terás a chave do meu querer em tuas mãos. Guardarás meu coração com zelo para não me devolvê-lo nunca mais pois assim estarei seguro de não me afastar da vontade de Deus. Anjo meu, olha-me, guarda-me, defende-me e ajuda-me em tudo para que meu paraíso cresça florido e atraia todo este mundo da vontade de Deus. Corso Celeste vem em meu socorro e eu viverei sempre a divina vontade. Amém. ó Maria, mãe de Jesus e minha mãe, eu te entrego e te consagro minha vida como fez teu filho Jesus. Abandono-me ao teu direito de mãe e ao teu poder de rainha, a sabedoria e o amor com que Deus a plenificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que eu inspira e te entrega o meu ser, minha pessoa e minha vida, especialmente minha vontade para que tu a tenhas em teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor junto com o sacrifício que tu fizeste de ti mesmo, de tua vontade. em troca ensina-me a fazer como tua divina vontade a viver nela. Amém. Amém. Mãe do Cis, me eis-me aqui prostrada diante do teu trono. Sou a tua menor filha que quer darte todo o meu amor filial e como tua filha quero reunir todos os sacrifícios e invocações, as promessas que tantas vezes fiz de não fazer nunca mais a minha vontade e formando uma coroa. Quero pô-la no teu colo como prova do meu amor e do meu agradecimento a ti que és minha mãe mas isto não me baixa quero que a tomes nas tuas mãos em sinal de que aceitas o meu presente ao toque dos teus dedos maternais e o converta em tantos sóis ao menos por quantas vezes quis fazer a divina vontade dos meus pequenos atos assim mãe e rainha esta tua filha quer fazer-te uma homenagem de luz e de sóis reprindescentes sei que tu já possui tantos destes sóis mas não são os sóis desta tua filha por isso quero dar-te os meus para te dizer que te amo e para fazer com que me ames mãe santa tu me sorris e com toda a bondade aceitas o meu presente e eu de coração agradeço-te mas queria dizer tantas coisas quero encerrar o teu coração materno as minhas dores e os meus temores as minhas debilidades e todo o meu ser como lugar do meu refúgio quero consagrar-te a minha vontade sim ó minha mãe aceita faz dela um triunfo da graça e um campo da qual a divina vontade estenda o seu reino esta minha vontade consagrada a ti nos tornará inseparáveis e manter-nos a numa relação contínua as portas do céu não se fecharão para mim porque tendo-te consagrada a minha vontade de dar-me-ás em troca a tua assim que ou a mãe virá a estar com a sua filha na terra ou irá viver com sua mãe no céu ou que feliz serei ouve mãe queridíssima para fazer ainda mais solene a consagração da minha vontade a ti chama a santíssima trindade todos os anjos e santos na presença de todos declaro com juramento que faça solene consagração da minha vontade e minha mãe celeste e agora soberana rainha como cumprimento te peço a tua santa benção para mim para todos a tua benção seja o celeste orvalho que desça sobre os pecadores e os convertos sobre os aflitos e os console desça sobre mim o mundo inteiro e nos transforme no bem desça sobre as almas do purgatório e apenue o fogo que as queima que a benção materna seja o penhor de salvação para todas as almas assim seja agora ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém em nome do pai do filho do espírito santo amém